Por mais que o tempo Apague o que passou Eu sei que não consigo Deixar de relembrar O nosso amor Teus olhos, teu sorriso Tudo em mim ficou Nada transformou Ainda o mesmo amor Já passou a chuva, veio o sol O outono foi embora E o inferno já chegou Tudo nessa vida passa um dia Até mesmo a alegria De sentir o seu calor E a esperança sempre por um fio Se renova quando alguém Vem falar de ti, amor Hoje eu sei Que nunca mais Alguém posso amar Você foi o meu céu Meu sol, meu ar A água que eu preciso Pra me saciar Preciso de tocar Eu sei que vai voltar Já passou a chuva, veio o sol O outono foi embora E o inferno já chegou Tudo nessa vida passa um dia Até mesmo a alegria De sentir o seu calor E a esperança sempre por um fio Se renova quando alguém Vem falar de ti, amor Eu sei que vai voltar